Ela é uma das 20 mil mulheres capixabas que possuem medidas protetivas contra companheiros ou ex-companheiros. Nem mesmo 12 boletins de ocorrência e 3 medidas protetivas impediram que a jovem de 25 anos fosse novamente agredida. O homem que durante 12 anos fez juras de amor foi capaz de agredi-la sabe com o que? Esta pedra. Grande, né? E pesada também. Ele foi me abordou, depois tentou querer ter relações comigo na porta da minha casa embaixo, perto de 3 crianças. Como eu não quis, ele veio pra cima de mim. A agressão aconteceu na frente dos 3 filhos do casal. Foi logo após a exibição de uma reportagem aqui no Tribuna Notícias. A jovem não aguentava mais viver se escondendo. Chegou a abandonar o emprego. Procurou nossa reportagem pra pedir ajuda. O ex-marido não gostou da atitude. O castigo foi mais uma agressão. Cansado de ver o sofrimento da jovem, o irmão decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Ele foi atrás do ex-cunhado pra tirar satisfação. Os dois acabaram brigando no meio da rua. Os vizinhos chamaram a polícia. O caso foi parar na delegacia. O ex-marido só ficou preso porque contra ele já haviam mandado de prisão em aberto. É verdade que vê-lo atrás das grades trouxe um pouco de alívio pra jovem. Mas ela ainda não se sente totalmente segura. O medo é quando ele sair porque ele falou que vai matar eu e meu irmão. Entendeu? E meu irmão tentando me defender e se defender também. Porque até agora só foi preso por esse motivo. Se meu irmão não estivesse lá, ele estaria solto ameaçando eu e minha família. Pra quem é vítima, aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não faz sentido. Lutar contra a violência doméstica é dever de todos. Graças ao apoio da família, a jovem está viva e pôde compartilhar essa história. Minha família vai poder dormir tranquila que eu estou bem com meus filhos. Vamos ver até quando.